Fala galera do Mais Esporte.net, tudo bem? Estamos trazendo mais um canal para promover o esporte e a prática de uma vida mais saudável. Já lançamos o site, o Facebook, o Instagram e a partir de hoje você já pode acompanhar o nosso canal no YouTube. Faça parte dessa corrente, dê o seu like, se inscreva em nosso canal. Quem pratica uma vida mais saudável, compartilhe o Mais Esporte.net.